Valorizar a cultura e louvar a amizade. Com este pensamento, o Café Literário chega a sua 16ª edição, regada com muita música e poesias. Olha, esse é um momento de encontro cultural e um encontro extremamente prazeroso e proveitoso, onde os amigos se reúnem para ouvir uma boa música, para ler literatura, para mostrar os seus textos, para apresentar o seu material, onde os autores podem trazer os seus livros e apresentar as pessoas que estão presentes. Então, é um momento extremamente prazeroso. Os homenageados desta edição foram o escritor nacional Manuel de Barros, poeta brasileiro do século XX, e os piauienses Tiago É, que aproveitou para lançar o seu livro Cabeça de Sol em Cima do Trem, e Demetrios Galvão, que faz parceria com Tiago em algumas obras. Cabeça de Sol em Cima do Trem é o título do meu livro. Ele é uma senha, porque o livro, ele passa por diversos ritmos poéticos. No caso, eu procurei abranger nesse trabalho várias formas de se fazer um poema, desde formas mais tradicionais, até formas mais contemporâneas, poemas em prosa, poemas visuais, textos mais espaços, mas também fazendo alguma referência a alguns modelos antigos, assim, redondilha menor, maior, soneto. Então, eu procurei pegar vários apanhados de maneiras de se fazer um texto, e aí eu botei nesse livro. Teresina precisa desses espaços, precisa desses momentos, em que a gente possa ter pessoas assistindo, outras recitando, onde possa ter essa interação, onde as pessoas possam ir até o microfone e recitar, por exemplo, poemas do Manuel de Barros, ao passo que eu recito meus textos, o Tiago recita os textos dele, outras pessoas recitam nossos textos. Então, você cria uma dinâmica coletiva onde as pessoas participam, interagem, e isso é importante. O Café Literário sempre conta com uma atração musical. O convidado desta edição foi Dimas Bezerra, um momento de poesia em forma de canção. Geralmente, nós combinamos autores locais com autores nacionais, autores consagrados com autores que estão surgindo, de tal maneira que as pessoas percebam a pluralidade da nossa literatura, tanto a de expressão local quanto a de expressão nacional. E combinado com isso, sempre trazemos um músico da terra. A roda da saia mulata Não quer mais rodar não, senhor Não posso fazer serenada A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Viola na rua cantar A Matai A mentira A CIDADE NO BRASIL